E sabe aquele beijo que me deu, não sei mais nem desapareceu Fugiu de mim, não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor, saudade vai bater Então volta pros meus braços sem me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar Para me beijar, e no seu coração só dá E eu, não sei você ainda não me esqueceu Mas eu vou te esperar, no mesmo lugar, eu sei que vai voltar Para me beijar, e no seu coração só dá E eu, não sei você ainda não me esqueceu E sabe aquele beijo que me deu, não sei mais nem desapareceu Fugiu de mim, não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor, saudade vai bater Então volta pros meus braços sem me ver E eu vou te esperar, no mesmo lugar, sei que vai voltar Para me beijar, e no seu coração só dá E eu, não sei você ainda não me esqueceu Mas eu vou te esperar, no mesmo lugar, eu sei que vai voltar Para me beijar, e no seu coração só dá E eu, não sei você ainda não me esqueceu Isso é meu vôde, pê Só tocando as melhores É isso aí, Naldo É nóis, meu pê Tamo junto Vai, rei, João Carreta os britos E eu, não sei você ainda não me esqueceu E eu, não sei você ainda não me esqueceu E eu, não sei você ainda não me esqueceu E eu, não sei você ainda não me esqueceu E eu, não sei você ainda não me esqueceu E eu, não sei você ainda não me esqueceu